Olá! Eu peço desculpa por estar aqui a fazer um vídeo em vez de estar a fazer uma live e digamos eu daqui a mais ou menos 2 minutos tenho que sair de casa porque tenho que ir a um sítio digamos. Portanto é basicamente por isto que hoje não vai haver live de sexta-feira do Pedro. O que é que eu vou fazer, vou, digamos, já a postar o vídeo, vai sem edição sem nada O que é que eu fiz? Peguei na camera e tudo mais e resolvi postar o vídeo, resolvi, digamos, mas se vocês quiserem pessoal, se vocês quiserem eu tento, sei lá, voltar, façam uma maratona, durante este tempo façam uma maratona de vídeos, né, façam uma maratona de vídeos, mas eu neste momento não posso, daqui a mais ou menos um... já devia estar a sair de casa, portanto basicamente é isto. Tchau! Tchau! Tchau!